Acho que a importância, nós temos, se a gente voltar a um passado histórico, essas concessões se iniciaram num momento de crise fiscal, de incapacidade do governo de fazer os investimentos necessários para essa área de infraestrutura, que é uma área essencial. Rodovias sem qualidade aumentam o custo do frete, aumentam o índice de acidentes, aumentam o tempo de tráfego e o consumo de combustível. Então havia essa necessidade, ela não é nova, o Brasil tem uma matriz que é uma matriz muito fundada no tráfego rodoviário e já quando surgiram as concessões na década de 90, a necessidade foi essa. Foi a de, diante de um governo sem capacidade fiscal para retirar recursos do orçamento público para esse fim, fazer os investimentos necessários para a melhora da qualidade das rodovias. Nós tivemos, em 1988, uma tentativa que foi a criação do selo pedágio, que era uma forma de se buscar recursos que não se daria por meio do pedágio, tal como a gente conhece hoje, tal como é praticado hoje, buscar esses recursos para a melhoria das estradas. Mas essa solução foi considerada inconstitucional pela forma de cobrança, ela não era individualizada, na época ela foi considerada uma taxa, uma taxa não divisível, uma taxa que era cobrada por meios de utilização da via. Então, o critério de divisibilidade dela era muito ruim perto do atual. Como ela foi considerada inconstitucional, o caminho foi esse caminho da cobrança do pedágio, que é bastante divisível, aqueles que passam pela rodovia acabam pagando pela qualidade dessa rodovia. Acho que o usuário de rodovia sabe bem isso, como o usuário de qualquer serviço público, que não basta, por exemplo, que o Estado, e eu vou sair um pouco da área, não basta que o Estado construa um belo hospital, se ele não tiver médico, se ele não tiver remédio, se ele não tiver os insumos necessários para que o serviço seja prestado. Para uma rodovia, para uma rodovia, a realidade é semelhante. Eu tenho grandes obras necessárias, muitas vezes, obras de duplicação, obras de ampliação de faixas, melhoria de obras de trevos, de acessos para melhorar o grau de segurança dessas vias, sinalização, uma sinalização de qualidade, tudo isso tem um custo. O que se faz nas concessões não é a entrega de um patrimônio para que o investidor privado, o empreendedor privado alfira lucros, não pode ser resumido a isso. Ele assume uma série de compromissos para manter a qualidade ou para elevar o nível de qualidade dessas, no caso, das rodovias. E ele assume um compromisso de fazer isso durante décadas. E isso é o que justifica a cobrança do pedágio para que eu tenha um serviço oferecido de qualidade e mantido, que tenha continuidade com um nível de qualidade aceitável. Primeiro, acho que o que é mais importante são os passos anteriores a esse processo licitatório. O processo licitatório, vamos dizer que é o momento final, quando eu já tenho tudo estabelecido a respeito do funcionamento dessa concessão, esperado dessa concessão. O que é mais relevante são as fases anteriores, quando o poder público tem o papel de definir qual é o perfil daquela concessão. Então, eu tenho diversas formas de desenhar uma concessão rodoviária. Eu preciso definir o nível de qualidade que eu vou exigir do futuro concessionário, eu preciso definir as obras que eu vou exigir dele, eu preciso avaliar se essas obras vão ter um impacto ambiental grande, que vai ter como resultado a necessidade de estudos ambientais profundos. Eu preciso fazer estudos econômicos que avaliem a capacidade de pagamento do eventual pedágio que vai ser cobrado dos usuários. Então, esses estudos todos é que são a parte talvez mais relevante, porque desses estudos depende como vai funcionar essa rodovia durante 25, durante 30 anos adiante. Aí se passa, atualmente, vamos falar no âmbito da União, esse processo todo é monitorado pelo Tribunal de Contas da União, que acompanha desde a fase dos estudos até o momento final, a lisura da licitação, a competitividade, acompanha tudo. Então, em regra, esse modelo desenhado, esse perfil da concessão é submetido aos órgãos de controle, que muitas vezes fazem exigências, pedem um aprimoramento num sentido ou no outro, e ao final desse processo prévio é que há o lançamento do edital, quando se fixam as condições para participação, e aqui esse modelo é submetido a um teste concreto, ou seja, ao real interesse daqueles que são capazes de executar essas obras e de manter essas rodovias durante anos, o real interesse deles naquele modelo considerado a tarifa de pedágio máxima estabelecida, O edital, em geral, nos modelos mais recentes, o que ele estabelece são as tarifas máximas de pedágio a serem pagas pelos usuários e permitindo aos concorrentes que ofereçam descontos sobre essas tarifas. Um dos fatores que a crise fiscal traz é o de conter, inclusive, a capacidade governamental de contratar estudos e elaborar ela mesma os estudos. Então, hoje em dia, muitas soluções de concessões rodoviárias e não passam pelas chamadas PMIs, onde eu abro aos particulares interessados a possibilidade de que eles desenhem um modelo e vão submeter esse modelo ao órgão público e, na sequência, ao TCU, a outros órgãos. Aqui são soluções que passam não só pela utilização da concessão no modelo tradicional. Por quê? Porque as rodovias que hoje estão concedidas são aquelas rodovias que têm maior sustentabilidade do ponto de vista financeiro. São rodovias com volume de tráfego e com tráfego qualificado, entre tráfego pesado de caminhões, que têm uma relevância econômica para o país muito grande, que justificam essa cobrança do pedágio. Os usuários e os telespectadores sabem que há rodovias que não têm um volume de tráfego que chegue a justificar essa estrutura toda e chegue a justificar a cobrança de pedágio. Nesse ponto é que se coloca que, para aumentar o volume das concessões e para que ela venha a atingir rodovias com menor relevância econômica e com menor volume de tráfego, você passa a precisar de outras fontes além do pedágio. Então, já há iniciativas que estudam uma combinação. Em parcerias público-privadas, são concessões administrativas em que nem todos os recursos vêm do pedágio. Uma parte deles pode ser aportada diretamente pela administração. Sem isso, muitas rodovias não alcançariam viabilidade ou teriam que ter um pedágio muito caro e isso não inviabilizaria. Ela seria um fator de restrição ao tráfego. Esses direitos são sempre aqueles fixados naquilo que nós chamamos no início aqui do perfil, ou seja, no modelo de cada rodovia concedida. Ao se modelar uma determinada concessão, 200 quilômetros, 300 ou 500, seja o que for, se estabelecem as obrigações específicas da concessionária em termos de manutenção, da qualidade da pista, deveres de duplicação, deveres de execução de obras. Não há um plexo de deveres gerais fixados em lei. Eles precisam e devem ser fixados a cada contrato. E o que é importante, eles são mutáveis. Ou seja, a administração pode, por se tratar de um contrato de longo prazo, ela pode entender que uma determinada rodovia, depois de passados 10 anos da concessão, ela precisa de novas obras porque a demanda exigiu isso. Então, essas obrigações e esses direitos são sempre fixados no contrato e podem ser alterados para melhor ou para pior pelo órgão que concede a rodovia. Ele transfere ao particular obrigações aquelas exatas quanto à qualidade da rodovia, qualidade do serviço prestado. E ao conceder, ao transferir isso ao privado, sim, ele assume o papel de fiscalizar e exigir do concessionário que ele cumpra aquilo que foi contratado. Agora, isso não implica a transferência ao particular do poder de polícia, por exemplo. Então, nós vamos trafegar por rodovias federais concedidas nas quais vamos encontrar a Polícia Rodoviária Federal atuando normalmente. O que costuma existir nesses contratos são obrigações também para que a concessionária garanta a qualidade dos equipamentos da Polícia Rodoviária Federal. Então, por exemplo, ela é obrigada a construir sedes para a Polícia Rodoviária Federal, as margens da rodovia, para que essa fiscalização possa ser mais eficaz em defesa do usuário. Isso depende do modelo de cada contrato. Em geral, há obrigações, eu cito situações em que obrigações específicas envolvem a execução de obras em benefício da Polícia Rodoviária Federal. Não necessariamente que seja uma transferência de numerário, uma transferência de recursos financeiros. O IPVA, ele não é um recurso com destinação definida. Ele não é um... Os recursos de arrecadação desse tributo, que são destinados... Esses recursos que são destinados aos governos estaduais, eles não estão vinculados a essa finalidade, que é uma finalidade de custeio da qualidade da malha rodoviária do país. Basta ver que nós estamos discutindo aqui as concessões rodoviárias federais e nenhum centavo do IPVA é pago ou transferido à União Federal. Por outro lado, há sempre uma busca por justiça tributária. E a justiça tributária, muitas vezes, ela está associada a você atribuir o ônus a alguém, um ônus que seja... que tenha uma contrapartida. Estabelecer que, por meio dos impostos em geral, IPVA ou outros impostos, eu devesse remunerar e prover a qualidade das rodovias, faria com que pessoas que não fazem o uso direto da rodovia fossem também onerados com a obrigação de pagar por essa qualidade. Hoje, se pode dizer que, por meio do pedágio, eu tenho mais justiça fiscal. Embora não se trate de um tributo, porque aqueles que remuneram são os que fazem uso da rodovia.